Oi gente, eu vim aqui para pedir desculpas pelo ocorrido hoje no nosso programa, enquanto falávamos do incidente horrível que aconteceu com as crianças da Giovanna e do Bruno lá em Portugal. E durante, enquanto eu chamei a fala da Giovanna, apareceu uma imagem horrível, que não deveria ter acontecido. É uma falha imperdoável. Disse a Giovanna, dá uma olhada. Entrou um VT errado aí, a gente vai corrigir. É o VT da Giovanna, que fala da situação que ela passou e com toda a indignação, inclusive, que a gente sabe, né? Inclusive, a... Eu queria só dizer para vocês que eu venho me desculpar e a pessoa responsável por isso já não faz mais parte da nossa equipe. Desculpa.